Oi, meu nome é Latói e eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o curso Passar no CPA. Eu conheci o curso por uma página no Facebook, entrei no site e o que me chamou bastante atenção foi aquela chamada de passar em 15 dias e tal, que tinha bastante aprovados, porque tive uma conversa com os meus chefes, que eles queriam que eu tivesse certificação, que ia ser importante para mim, porque eu sou jovem aprendiz, então eu ter essa certificação seria uma cereja do bolo para mim, não só para essa carreira bancária, como também é uma qualificação a mais que você tem. Eu já fiz a inscrição no curso, paguei a taxa e depois no outro dia já marquei a prova. Fala, foi bem rápido assim, foram menos de 20 dias estudando. As videoaulas são...